Rê, tudo, rê, rá! Rê, tudo, rê, rá! Rê, tudo, rê, rá! Rê, tudo, rê, rá! Opa! Alô, Brasil! Olha o beijo a flor aí, gente! Sola, carvalho! A de Andaiacanó, do Alucar Palmeira O nome de Iracema De um chinelo e o ilo, o bando, o rube, o gatil De verde o bando e o rforão, e pé, e pé ... Vou cantar Rê, Rê, Tê, 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 Tê. Vou cantar Tremar, turma Uma história de amor, meu amor É Carnaval da fecha-flor A de Andaiacançou no palco da Palmeira O nome de Iracema La vida de mel, riso mais doce que o jatinho E da de uma cunhão corante Vou cantar, tremer, tremer, tremer Vou cantar, tremer, tremer Uma história de amor, não amor É o carnaval da beija-flor Para quem bateu no chão Aldeia toda espreteceu O ódio de Irapuan O ódio de Irapuan Quem cantou ou eu, não deu Nessa casa de caboclo Hoje é dia de ajudar Duas tribos vem cumpridos E o outro é tão bonito Começou meu Ceará Pega na beireira, beireira Pega na beireira, beireira Pega na beireira, beireira Pega na beireira Pega na beireira, beireira Que tem no coração Nessa nossa terra, a menina moça E o homem de guerra, ele sente a precha Ela se acertou, via na floresta Branco apaixonado, vem pra minha aldeia Meio campo, tabajara, putiguara Bate o corpo, tambor, chamados de guerra Minha prima chegou, reclamada por ele Mas a peste de espelha Bate o coração de um raci, o milagre da vida Me faz uma meruque nessa curva aí Olhe o iracema, honra de saudade Mulher brasileira, de tanta coragem Um raio de sol, a luz do meu dia Iluminada nessa minha fantasia Um raio de sol, a luz do meu dia Iluminada nessa minha fantasia A jambéia cantou no rosto da palmeira O nome de iracê Iluminada nessa minha fantasia De meu riso mais doce que eu já tive Iluminada nessa minha fantasia Vou cantar no rosto da palmeira Vou cantar no rosto da palmeira Uma história de amor, meu amor É o carnaval da beijador A jambéia cantou no rosto da palmeira O nome de iracema O nome de iracema De meu riso mais doce que eu já tive Iluminada nessa minha fantasia O nome de iracema Vou cantar no rosto da palmeira Vou cantar no rosto da palmeira Vou cantar no rosto da palmeira O mar, meu amor Uma história de amor, meu amor É o carnaval da beijador Para quem bateu no chão Ororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororisco Aqui no amor, hoje é dia de alugar Suas tribos em conflito, de um romance tão bonito Com o Pessoa e o Ceará Levanta a mereira, receia na mar Vem no coração Nessa nossa terra A menina moça E o homem de guerra Ele sente a flecha É um tempo alto E já na floresta Eu vou apaixonado Vem pra minha aldeia Descampo Tava de ara, de iguara Bate fogo, tapo Chamados de guerra Minha tribo chegou Reclamando a pureza Morte o coração de Morte O milagre da vida Me faz uma merda Me faz uma merda O nome de Hirazema Filho, rapaz Filho, rapaz Filho, rapaz Filho, rapaz Vou cantar Vou cantar Vou cantar Turemá 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 É o carnaval É o carnaval da beija-flor É o carnaval da beija-flor Mais uma vez A beija-flor Faz um bonito carnaval Beijo pra vocês Beijo a todos